Ele estava esses dias lá no... Chamando o Neymar para fazer pontinho Quando agora está fazendo cagada Eu vou deixar ele se virar nos 30 aí Para arrumar esse negócio aí Acho que deu problema e aqui Acho que acabei deixando E eu vou deixar ele um pouquinho ali Porque eu sou um pai muito bom Você vai voltar a fazer essa cagadinha de novo? Sim Quer uma ajudinha do seu pai? Não Olha, eu vou me virar Olha, é orgulhosinho ainda Rapaz, é perigoso Deixa eu ajudar você O pai vai dar uma ajuda Pegue na alça de lá, pegue Isso, olha galera Não vamos fazer isso Que esse homem fez uma cagadinha aqui Baixa aí meu filho, baixa, baixa Eita, quase pegou no pé, olha Meu filho, estamos com cuidado Essas anarquiazinhas suas aí Bota aí Tchau Manda um abraço para a galera do canal aí Um abraço Não rapaz, vai para a galera do seu canal aí Que negócio é esse? O canal do seu meu mic Bora Ah, se eu fosse meu mic Eu já estaria Manda um abraço aí Fala galera Como é que você faz aí? Fala galera Olha para cá rapaz Fala Ai Youtube Oi Youtube E a internet? Não, vai Manda um abraço para a galera Um abraço Como é que você fala rapaz Fala galera Fala galera Aqui no canal Ele fala bem assim galera aí Fala galera aqui no canal É Micael Abaixo A menina sei E a tua criatura E a cagadinha que ele fez lá Olha Ei Acabou com a churrasqueira do pai Agora você vai ter que me dar dinheiro do canal aí Que você ganha do canal aí Para poder me ajudar aqui Ah Tá Vai para cá Sem camisa Todo bombado Olha se eu fosse você Galera E ele Você não sabe o que ele está aprontando Ele pegou E falou para eu malhar Para eu ficar bombado Você acha Tem jeito não Tem jeito para esse cara Tem Olha o cabelo dele Cabelo dos renços Ó Se eu ganhar Um dinheirinho Eu queria comprar um carro Uma moto Todo sujinho O bracinho dele sujo de gordura lá Eita Daqui a pouco a mãe dele Pega ele de reio Ah Vamos pegar mesmo Fala uma palavra inglesa aí Fala Vai para cá E é uma olhada bonita Olha Que olhar cara Esse cara tem A narração Seu no toque No toque de toque Manda um abraço para o canal Rapaz Que eu vou desligar já aqui Um abraço E ganha um dinheiro Para Festas ao BTS Para dar para mim Porque Eu quero Umas 240 mil Pipa E abraço Para todos Olha aquele feira Cagado aquele feira Derrubou a churrasqueira Tchau No 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 Vamos lá.